Junto ao trono de Deus preparado Há cristal um lugar para ti Há perfumes, há goz exaltado Há delícias profusas ali Sim, ali, sim, ali De seus anjos fiéis rodeados Numa esfera de glória e de luz Junto a Deus nos espera Jesus Os encantos da terra não podem Na ideia do churroso dali Se na terra os prazeres acordem São prazeres que acabam-se aqui Mas ali, mas ali, as venturas eternas concorrem Com a existência perpétua da luz A tornar-nos felizes com Jesus Concevemos em nossa lembrança As riquezas do lindo país E guardemos com nossa esperança De uma vida melhor, mais feliz Pois ali, pois ali, pois ali Uma voz verdadeira não cansa E oferece-nos do meio da luz O amor protetor de Jesus Se quisermos gostar da aventura Que no belo país haverá É somente pedir a alma pura Que de graça Jesus nos dará Pois ali, pois ali Todo cheio de amor, de tempura Esse amor que mostrou-nos na cruz Nos escuta, nos ouve Jesus Amém